Música Salve, salve torcedor, tudo bem? JC no Mundial 21, direto da redação do Jornal do Comércio Pré-final de Copa do Mundo, aqui no Brasil, Alemanha e Argentina Vão decidir qual é a melhor seleção do mundo E nada melhor do que para poder fazer um debate, fazer o nosso JC no Mundial Eu tenho um torcedor alemão e tenho um torcedor argentino Embora muito brasileiros Mas eles resolveram escolher essas seleções para torcer Então vamos lá apresentar os convidados Fábio Monteiro, webdesigner aqui do JC Online Que trabalha na editoria de artes do JC Torcedor, Arentino Argentina, vamos, vamos, Argentina Tudo bom, Diogo Uma boa noite também Boa noite, bom dia Não tem hora, não tem hora Não tem hora, vai assistir qualquer hora Então vamos torcendo para a Argentina Deixar esse título aqui na América do Sul Porque os europeus já ganharam as duas últimas Copas Então para não fazer esse cartel aí Só ganha da Europa não Tem que deixar esse título na América do Sul Esse discurso de Fábio cai por terra Se você for falar com o representante alemão Tiago Wagner, que de alemão não tem nada O Wagner O Wagner é alemão É do blog, ele está dizendo Então a gente não vai contrariar ninguém aqui Deixa eles falarem Tiago Wagner, que é do blog do torcedor do portal N10 Trabalha aqui conosco também Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Diogo Você nasceu em que parte da Alemanha? Recife mesmo No Recife No Recife foi E o Recife nem foi colonizado por Alemanha nem nada Bem que todo o gente é cílio Mas você torce para a Alemanha Sim, todos para a Alemanha E vai à Alemanha Esse título vai voltar para a Europa? Vai voltar para a Europa Vamos ser tetra, campeões aí E quem sabe vamos bater os agentes aí É uma coisa bonita, né? Vamos ser tetra O outro diz A gente vai ser tri E os dois são brasileiros Mas cada um torce para quem quer O importante é o futebol O futebol é alegria O futebol é lazer E é uma pena que a gente não está aqui debatendo Com alguém com a camisa do Brasil Mas enfim É assim mesmo Eu vou começar então fazendo uma pergunta bem simples Por que a Argentina vai ser campeã, Fábio? A Argentina vai ser campeã, Diogo Porque ela vem numa crescente Ela achou o jogo Ela começou a Copa muito dispersa A zaga levando bola nas costas Sofrendo para ganhar A Argentina levar bola nas costas Sofrendo para ganhar De times pequenos Mas aí o técnico foi arrumando a zaga Foi arrumando o meio campo E se jogar fechadinho Como jogou com a Holanda Meu amigo Vai ser difícil A Alemanha passar essa barreira Porque os caras estão jogando com muita garra Há quem diga que a Alemanha gastou os gols todinho Eu acho Não é aquele corretivo Só um minuto Gol da Alemanha É aquele contra o Brasil ainda Tiago, outra pergunta bem simples Por que a Alemanha vai ser campeã no Maracanã no domingo? São vários fatores Temos a melhor geração da Alemanha em todos os tempos Temos, né? Você é alemão Temos, né? Temos O futebol planejando esse título agora E está sendo recompensado agora Então acredito que com todo esse elenco recheado aí de estrelas O Ozzy, o Miller, o Podolski, o Shirley, o Kroos A gente vai ser campeão Falar nisso, você numerou aí os craques que a Alemanha tem A gente sabe também que a Argentina tem um craque que vale por muitos outros jogadores Que é o Messi E aí eu estou aqui com a lista A FIFA divulgou nessa sexta-feira A lista do pessoal que vai disputar a bola de ouro São aqueles que vão concorrer a melhor jogador da Copa do Mundo E aí nós temos quatro jogadores da Alemanha Disputando o prêmio de melhor jogador do mundo Que é o Kroos, Hummels, Lann e o Miller Que é o artilheiro da Alemanha na Copa Tem cinco gols E pelo lado argentino a gente tem o Messi Que também tem cinco gols E de Maria E Mascherano também Mascherano e Mascherano também São três Tá quatro a três pra Alemanha Já ganhamos aí Só que aí a gente vê Lann Destaque em que? O Kroos está fazendo aquela patacazinha Em que? Em que? Em que? É fraco É fraco É fraco Aí tem mais quem aí? É fraco É fraco Lann é fraco Miller Vamos dizer aí Miller é o cara que está entre Miller Messi James Rodriguez E Neymar E Robin é fraco também Robin não Robin não É fraco Depois desse fiasco aí É fraco É fraco Rapaz, fiasco Tu ainda fala Então peraí Você está se contradizendo Você é um rapaz contraditório Porque você diz que Robin por conta do fiasco de perder No espelho está fora E Neymar O fiasco de 7 a 1 Aí meu amigo Aí meu amigo Tem uma musiquinha aqui que eu trouxe Pra falar Aqui Olha aqui Brasil Desse me que se sente Olha aquela câmera ali é sua Brasil Desse me que se sente Tenere em casa Tu papai Meu amigo O Brasil O Brasil Faz tempo que não ganha copo Só faz 14 anos que o Brasil Não ganha pra Pra Argentina em Copa Inclusive Esse rapaz aqui Veio me dizer Eu me dizendo Um a um Você nem sabe Deixa eu contar a história Peraí Deixa eu falar primeiro Ele veio arrotar comigo Viu Não estou ouvindo Que a Argentina Não quer torcer pra Argentina Mas ele veio arrotar comigo Dizer que o Brasil Nunca ganhou pra Argentina Em Copa do Mundo Meu filho Você está doido Eu tenho Eu tenho Eu tenho Obrigação Como argentino Argentino Agora eu nasci em Mar da Plata Minha mãe achou No Sostinho Boiando no Rio E eu fico Eu tenho Como argentino Que causar A discórdia Então eu tenho Que atirar onda Ou seja Argentino Além de levar a bola Nas costas Como você Não Não Deveu ser Pela fogo Só vê O que favorece a ele Porque contra a Alemanha Só vai ser uma Agora veja Eu esqueci de falar Também O Noia Também está concorrendo A Melhor goleiro Melhor goleiro Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Ele está concorrendo Como zagueiro Também É Pode colocar ele Melhor goleiro da Copa Disparado Ele está concorrendo com o Navas Da Costa Rica E com o Romero Da Argentina Que Romero Vinha sendo bem criticado Né Fábio Não Thiago No começo da Copa Inclusive Ele era contestado Como Por muitos argentinos Antes da Copa Que era um goleiro Mão de lodo Levava muito gol fácil E E ficou calado Trabalhou Trabalhou com humildade E mostrou aí Nesse último jogo Que veio para ganhar o título Nesse caso aqui do goleiro A gente pode dizer que Praticamente É uma barbada Para o Noé É uma barbada Para o Noé Em todos os fundamentos Em todos os fundamentos Mas o Navas Mesmo ele ficando muito bem Mas ele ficou pelas quartas de final Isso pesa muito Mas ele não perdeu Ele não perdeu A Alemanha também não perdeu Até agora É Também Perder por perder A Alemanha também não perdeu E a Alemanha Nesse caso aí Eu aposto em Noé E no jogador de linha Eu acho que fica Eu acho Na minha opinião Eu acho que fica Entre o Rames Embora tenha saído Também nas quartas Isso pesa um bocado Mas E Eu acho que Messi tem sido muito decisivo Eu acho Inclusive Messi merece uma Copa Mas não precisa ser a Copa no Brasil É Pode ser a próxima A Rússia Ou seja Você também acha que na Rússia A Rússia não ganha O Brasil também não ganha na Rússia Também acho que não Eu acho que vai ser penta a Alemanha Na verdade Vai empacar agora o tétra Você acha Você tosse Tenho certeza Vai ser penta na Rússia também A cada dia Eu me impressiono mais Quem é que é Que é um convidado Que eu trago Meu amigo É bronca Agora eu digo uma coisa a você Cuidado Comece Di Maria Tá aí se cuidando Vai jogar Vai jogar Eu selecionei aqui Os confrontos entre Argentina e Alemanha Em Copa do Mundo Foram seis jogos Com três vitórias da Alemanha Dois empates Só que um deles foi em 2006 E a Alemanha terminou ganhando nos pênaltis Foi E uma vitória da Argentina Que foi na final de 86 Em final Tá uma vitória pra cada Sim Um a um É o desempate É a negra O Maracanã vai sair mais Branco Ou mais azul no domingo Azul Mas Ser branco e preto Branco e preto e vermelho A invasão A invasão De Argentina No Rio de Janeiro Coitado do Rio de Janeiro É uma coisa Meu amigo Eu sabia que Os argentinos eram fanáticos Mas eu não sabia Que era mais do que A torcida do Santa Cruz Os caras são mais fanáticos Do que a torcida do Santa Cruz Você é tricolor Tricolor de corpo e alma É E Sou mais fanáticos Que o torcedor do Santa Cruz Você torce mais Pronto Você e a gente acompanha Fábio todos os dias aqui Quebrou Fábio é aquele torcedorzinho Chato Fábio é aquele torcedor Que o Santa Cruz Tá ruim Jogando mal Perdendo gol E pra ele É o melhor time E acabou Santa Cruz ou Argentina O coração de Fábio Bate mais por quem Rapaz Meu Meu Agora Se jogar os dois O torcedor do Santa Se jogar os dois É Santa Cruz Agora se jogar Argentina e outro Por que você gosta tanto da Argentina? Porque é um time Que joga com raça Se o Brasil jogasse Com a metade da raça Que a Argentina jogou Contra a Holanda Contra a Alemanha lá Não tinha sido nem 2x1 Contra mais 7x1 Contra mais 7x1 Contra mais 7x1 Jogou aberto A gente O jogador tudo molenha Masquerando Masquerando Deu um carrinho em Robin Não sei nem se eu posso falar isso aqui Se não for na corda Não fale não Não fale não Ele disse que machucou a bunda Machucou até a bunda do carrinho Cara É complicado Então o cara dá O cara joga tudo O cara joga Com raça ali Pra cortar a bola Que seria um gol de Robin E no finalzinho Eliminar o ano Isso aí A gente brinca aqui Sabe como é que vai ser Futebol Tudo pode acontecer A Alemanha Tem o melhor time Mas A Argentina Tem o melhor jogador O Cristiano Ronaldo ganhou Mas tem o melhor jogador do mundo E aí vamos ver O que é melhor Se é o time Ou se é um jogador Que pode decidir Que se faz de morto Cuidado com o Messi Porque o Messi Porque o Messi se faz de morto E nos últimos lances Ele vai dar E cuidado com o melhor time Da Alemanha Vamos jogar fechadinho Como jogou com a Alanda Duas linhas de quadra Aqui flutuando O tempo todo Pra não deixar esprogredir Congestionar o meio de campo E levar pra um lance Que é esse lance Que o Messi vai aparecer Mas no caso da Alemanha Vamos lá Vamos ver Vamos ver se vai ter tango Ou se vai ter A música aí da Alemanha O Brasil O Brasil é que Vai pegar A gente nem falou do Brasil A gente falou da final Mas o Brasil tá tão O Brasil tá tão Chão Não chuta cachorro morto não Pelo amor de Deus Rapaz você devia ter vergonha Não chuta cachorro morto Eu tô com vergonha mesmo Realmente Eu tô com vergonha do Brasil Eita peraí Deixa o freguês em paz Gol da Alemanha Gol da Alemanha Deixa o freguês em paz Deixa o freguês em paz É porra do cara Nasceu do Brasil Tem vergonha E o outro aí Ficou assim porra Deixa o freguês em mora Nem desistirado Que isso porra Puta que pariu